31, verso de número 18, diz assim a santa e soberana palavra do Senhor. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32, verso 1, mas, findo o povo que Moisés tardava em descer do monte, repita comigo, tardava, demorava, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, amém? Tomem o seu assento, vamos nessa noite meditar nessa palavra. Nós encontramos aqui um texto que relata a nação escolhida de Deus, a nação de Israel, um povo escolhido, e um povo que Deus teve todo o cuidado de tirá-los ali da escravidão no Egito, e Deus estava conduzindo este povo, esta nação, a terra prometida, que ele havia feito a promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, e Deus está dizendo que a terra era, manava leite e mel, e Deus está conduzindo esta nação ali no deserto. Nós encontramos aqui, no relato bíblico, que era quando eles saíram do Egito, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Havia mais de um milhão de pessoas no deserto, sendo conduzidos por Deus, guiados por Deus, e Deus tem os seus caminhos para levar o homem. A Bíblia nos fala que, ainda que os caminhos, o homem venha ver os seus caminhos como um caminho perfeito, Deus não vê dessa forma, porque a Bíblia nos fala que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos, que os caminhos do Senhor são outros caminhos que ele tem para o homem. E a nação de Israel, talvez eles pensavam que Deus iria conduzi-los por um caminho mais perto, por um caminho mais próximo, como diz lá em Êxodo, capítulo 13, alguns versículos ali falam, relatando sobre isso, Porém, Deus os leva para um deserto, por um caminho mais difícil. Mas é melhor estar no deserto, na companhia de Deus, do que querer pegar um atalho ou um caminho que aos meus olhos pareça certo. É melhor estar dentro da vontade de Deus. E nós encontramos aqui, que eles estão num monte de sinais, Não sei se você pegar a geografia ali, ali do delta, naquela região, você vai encontrar o monte de sinais, o monte de Deus, e eles estão ali, acampados ali, próximo ao monte de sinais, ao pé do monte de sinais. E Moisés havia subido ao monte, juntamente com Josué. Josué está sempre acompanhando Moisés, E Moisés está a uma certa distância, falando com Deus, E Deus agora, ele escreve os mandamentos que ele precisava introduzir no meio do povo. Regras, conduta, estatutos, princípios, que Deus estava colocando diante daquele povo. Porque imagine, aquele povo estava sendo guiado ali, sob a direção de um homem chamado Moisés, E o texto nos diz, a história nos diz, que vários acontecimentos surgiam, E Moisés tinha que, sozinho, julgar todas as causas daquele povo. Talvez Moisés estava na tenda e alguém chegava e dizia, O fulano de tal pegou o meu carneiro. E Moisés tinha que resolver aquele assunto. O outro pegou o boi, o outro foi o carneiro. As crianças brigaram. A criança daquele ali, judiou do meu filho. Então Moisés tinha que estar resolvendo as situações, sozinho ali. E Deus então estabeleceu os mandamentos que nós conhecemos. Princípios estabelecidos por Deus. Inegociáveis, que nós precisamos de guardar. Como foi dito ontem, na administração de ontem. Que são inegociáveis a minha fidelidade para com Deus. Mediante qualquer situação que venhamos passar, venhamos enfrentar. A minha fidelidade com Deus precisa permanecer. Porque é essa fidelidade que vai ser o escape na minha vida, no momento difícil. A minha fidelidade com Deus. E o texto nos diz que Moisés está no monte e recebe as tábuas, os mandamentos. Porém no capítulo 32, no verso 1, o povo diz que estava Moisés demorando. Tardava Moisés de descer do monte e esperar. Quem gosta de esperar aqui? Ninguém gosta de esperar. Se eu chegar para você e disser, você vai ter que alguém chegar, você chegar em um restaurante e eles vão chegar para você e dizer, você tem que esperar. E não te der, nem sequer, um tempo, você não vai querer ficar esperando. Se a pessoa chegar e disser, uma hora de espera, se você realmente está desejoso, você vai aguardar essa uma hora olhando no relógio. É terrível aguardar, esperar, não é fácil. E nós estamos vivendo um período, em uma época do imediatismo. As pessoas querem tudo rápido. No momento instantâneo, tem que acontecer. Mas Deus pode fazer. Mas Deus sabe o momento certo de fazer. Ele pode fazer, Ele tem o poder para fazer o teu milagre acontecer, te alcançar agora. Mas Ele também está vendo se estamos preparados para tomar posse deste milagre. Se nós crescemos, se amadurecemos, se desenvolvemos essa estatura de Cristo. Então, tudo isso envolve, mas aqui em Provérbio, capítulo de número 13, verso de número 12, olha o que diz, está escrito, A esperança demorada, aquilo que eu estou aguardando, adiada, entristece o coração. Aquilo que eu estou aguardando, estou esperando e está demorando, pode fazer com que o ser humano venha tomar decisões precipitadas. Está demorando o milagre. Está demorando a minha bênção. Eu estou aguardando, mas está demorando. Já se passou um ano. E alguém chega para você e diz, eu já estou esperando, tem 10 anos. E alguém chega para você e diz, eu estou esperando há 15 anos. A salvação do ente querido, do parente, do esposo. Eu estou esperando essa bênção. Você já tem 30 anos. E a esperança demorada enfraquece o coração. Esperar com paciência no Senhor. Esperar, às vezes, é algo que está demorando aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Está demorando para nós, não para o Senhor. Faz com que o ser humano venha tomar decisões precipitadas. E Deus não quer que venhamos tomar decisões precipitadas, como o seu povo tomou aquela decisão ali, ao pé do Monte Sinai. Uma decisão precipitada, porque Moisés estava tardando, demorando, trazer a resposta. Olha para o teu irmão e diga para ele, você está esperando a resposta, não está? Continua esperando, aguardando, no Senhor Jesus. Não se precipite. Não venha a agir de qualquer maneira, porque isso vai haver consequências em nossas vidas. Olha o que diz em Hebreus o escritor, no capítulo de número 10, no verso de número 36. E Deus começou a ministrar o meu coração, nessa manhã, quando eu estava ouvindo um pregador ministrando sobre esse texto. Ele diz assim, porque necessitas de paciência, para que depois de haberes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque o que há de vir, virá, e não tardará. Porque um pouco mais de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Ele está dizendo, olha, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre o que Ele prometeu. Agora eu preciso esperar com paciência. Depois de haver feito toda a vontade de Deus, estou guardando a palavra, estou sendo fiel, estou sendo honesto, estou sendo correto, estou adorando, estou fazendo toda a vontade de Deus. Então, eu preciso ter paciência, para alcançar a minha promessa. Para saber que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele diz, Ele segue dizendo, mas o justo viverá da fé. Quem tem fé, quem tem fé e ativa a fé, aperta o botão, ativando a fé em Cristo Jesus, ele consegue esperar no Senhor. Ele consegue esperar com paciência. Ele não vai precipitar, ele vai ser tardio em falar, ele vai ouvir mais, ele vai ser mais vigilante, ele vai estar mais atento. Ele vai fechar a boca e vai tomar cuidado ao responder ou tomar qualquer tipo de decisões. Porque a fé em Cristo me faz esperar com paciência. Me faz ter tranquilidade concernente às situações. E o escritor, ele diz, ele segue dizendo, porque nós não podemos recuar. A minha alma não vai ter prazer em quem ecoar, em quem se precipita, em quem toma decisões de qualquer maneira, precipitadamente. Pessoas que, em busca de uma promessa, em busca de uma alegria, eles se precipitam. E vão buscando de qualquer maneira. Mas o verso de número 39 diz, porém, nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós não somos, você não retrocede. Você, você, você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Olha pro teu irmão, diga pra ele, vale a pena esperar com paciência no Senhor. Não se precipite. Espera com paciência. Pastor, tá difícil. É difícil pra você, é difícil pra mim. É difícil pra todo mundo. Ninguém gosta de esperar. Te põe você na fila. Lembra aquelas filas no banco lá no Brasil? Você tinha que ficar, aquele negócio dava uma volta assim. Você ficava duas, três horas na fila. É tão fácil. Você vai hoje no banco e nem fila tem. Quando tem uma fila de dez pessoas na sua frente, você já fica louco assim. Mas tem dez pessoas na minha frente. Que coisa, tem sete pessoas na minha frente. E essa questão de queremos tudo rápido. A tua bênção vai chegar até você. Permaneça fiel ao Senhor. Não desiste. A tua vitória está chegando. Aleluia. Você vai tomando posse a cada dia de uma bênção. Você vai tomando posse a cada dia de uma parte do terreno da tua vitória. Mas você continua caminhando, crendo, ativando a tua fé em Cristo. E dizendo, Senhor, ainda que para muitos está demorando. Até que para mim eu venha pensar que está demorando. Senhor, me ajude. Senhor, me fortalece. Pra que eu venha continuar caminhando. Venha continuar alegre. Servindo ao Senhor. Ao Pai, não olhando o tempo. Porque mil anos é como um dia para o Senhor. E um dia como mil anos. Olha para o teu irmão e diga para ele. Espera com paciência. Com alegria. Aleluia. E o texto nos diz que eles falaram o quê? Tarda, Moisés. O povo se reuniu diante de Arão. Irmão de Moisés. E pressionaram Arão. Disseram para ele, olha. Seu irmão, em outras palavras, está demorando. Moisés está demorando muito. Vamos resolver esse negócio aqui. A gente precisa de adorar alguma coisa. Ser humano é assim. Eles logo se esqueceram de todas as proezas que Deus fez através de Moisés, seu servo. Deus falou, foi com Moisés na sarça. Deus trouxe Moisés para o Egito. Deus usou Moisés e seu irmão Arão para que as dez pragas viessem a acontecer. Foi Deus que falava por intermédio de Moisés. Foi Deus que conduzia Moisés. É por isso que lá em Números depois, quando eles se levantam, porque em Israel, todo tempo o povo se levantava contra o seu líder Moisés. E eles diziam, mas vem cá, só escolhe o parente para ser líder. E Deus então responde da tenda da congregação, dizendo, com vocês eu falo. Mas com Moisés eu falo, fácil é fácil. Eu falo com Moisés de uma forma diferente. Ele é o meu escolhido, eu escolhi ele. E o povo esquece. O povo, eles chegam a dizer palavras como essas aqui. Esse tal de Moisés. Esse camarada. Já menosprezando, esquecendo, desrespeitando. Esse tal de Moisés. Foi Moisés que estava ali. E que quando eles estavam ali diante do Mar Vermelho. Lembra a cena? E Faraó vindo atrás. Montanha de um lado, montanha do outro. E o povo estava dizendo o quê? Esse Moisés nos trouxe para ser mortos aqui. O que esse Moisés está pensando? E eles apertaram e Moisés então faz o quê? Clama ao Senhor. O Senhor envia a resposta dizendo, toca nas águas. E diga o povo que marcha. Moisés estava ali. Mas eles diziam, nós não queremos mais Moisés. Está demorando muito. Por causa de um capricho. Por causa de uma vontade que eles tinham. No momento deles. Na hora deles. Deus não faz capricho de ninguém. Deus não está aqui para fazer um capricho seu ou meu. Deus está aqui para fazermos homens e mulheres tementes a Ele. Adoradores a Ele. Independente das circunstâncias. Você não está servindo ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer para você. Você serve ao Senhor por aquilo que Ele é. Nós não adoramos. Se existe alguém que serve ao Senhor por aquilo que Ele pode proporcionar. Está errado. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é. Eu adoro a Deus porque Ele é. Porque Ele pode. Porque Ele tem todo o poder. Porque Ele é Senhor e eu sou certo. Ele é Deus. E o povo, eles dizem, está demorando. Faze-nos aí alguma coisa. E eles então, o Arão não aguentou a pressão. Não aguentou. O Arão representa aquela pessoa que não consegue lidar à frente de uma liderança. Que um grupo de pessoas o pressiona e ele logo cede. Não, toma aqui. Toma lá. Pode fazer. Não é assim a obra do Senhor. Se Deus deu visão, se Deus disse espera, é para esperar. Se Ele disse avança, é para avançar. Se Ele disse silêncio, é para ficar em silêncio. Porque a muralha vai cair. Mas é Ele que está no controle. Porque não é a multidão que diz o que é. E um grande exemplo desse está na vida de um filho de Salomão, Roboão. Não é. É a quantidade de pessoas, como diz aí o ditado. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus é a voz de Deus. Um profeta com a palavra do Senhor vale mais do que centenas de pessoas. Esperar no Senhor. Confiar no Senhor. Porque a tua promessa vai chegar. A tua bênção está à porta. Está chegando. Mas se ela demorar um pouquinho mais, não se assuste. Não desanime. Faça como Abacuque. Senhor, capítulo 3 de Abacuque, verso 1, verso 2. Ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a noite fica ela na minha vida, Senhor. Faz notória na minha vida. Olhe para mim com misericórdia, Senhor. Deus não quer que você pare. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você desanime. Deus não quer que você tire a mão do arado. Deus quer que você continue vencendo os obstáculos, os desafios. Avançando, avançando. Porque tem uma coroa te esperando. Tem uma coroa te aguardando. E no meio do caminho. No meio dessa maratona cristã, vai surgir obstáculos. Vai surgir o cansaço. Vai surgir a sede. Mas quando eu estou caminhando com a minha fé em Cristo, eu sei que Ele é a fonte inesgotável de água. Aleluia. Quando eu tenho sede, eu estou bebendo da água que é Jesus. Se eu tenho fome, Ele é o pão da vida. Ele é o meu sustento, o meu alimento. E eu continuo caminhando. E com Jesus, eu vou saltando muralhas. Não é um obstáculo. É muralhas. Porque no impulso do Espírito Santo, você vence os desafios. Debaixo da mão do Senhor, ninguém pode contigo. Ninguém pode com você. Porque Deus é contigo. Mas as lutas vão vir. Os obstáculos vão vir. O cansaço vai vir. A adversidade vai vir. E Deus, então, do alto monte, Ele diz, Moisés, o povo já se esqueceu de mim. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha só como Deus fala no verso de número 7, do capítulo 32. Então, disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizesse subir do Egito, se tem corrompido. E depressa, se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, fizeram para si um bezerro de fundição. E perante Ele, se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amados irmãos, eles se rebelaram contra Deus, quebrando os mandamentos que Deus já havia escrito. Não parais imagens de escultura. Esqueceram do que Deus havia, como Deus agiu na vida deles no Egito. A tendência do ser humano é, às vezes, estar demorando a bênção, nós esquecemos os livramentos que Deus nos deu. Às vezes, nós estamos querendo, olhando tanto o presente, tanto a situação, é, é, no momento atual, que nós esquecemos e começamos até mesmo murmurar diante de Deus. E dizendo, sabe o quê? Eu acho que Deus deve estar, é, deve estar com a mão, braço e colhido. Será que Deus, eu acho que Deus não pode resolver esse problema pra mim. Sabe de uma coisa? Eu mesmo vou resolver isso, eu mesmo vou dar um jeitinho, um jeitinho poços caldense, eu vou dar um jeitinho baladarense, eu vou dar um jeitinho carioca. Eu vou arrumar um jeitinho aqui, porque eu acho que Deus não vai resolver isso e esquecemos de que Deus já fez coisas maiores na nossa vida. Foi isso que Israel estava fazendo, dizendo, atribuindo a um bezerro, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, como dizem as escrituras. Nada faz, feito por mãos humanas, fundido com as mãos do homem, fabricado com as mãos do homem. Israel estava assim, dizendo que aquilo havia dado a vitória pra ele sobre o Egito. Não é diferente do povo hoje, atual, que às vezes nos esquecemos por um capricho de queremos tudo do nosso tempo, na nossa hora. Nós trabalhando no tempo de Deus, na hora do Senhor. Mas em tudo, venhamos entender e compreender que a nação de Israel, neste texto, porque demorava a descer Moisés, tomaram uma decisão, erraram na decisão, a decisão não foi correta. E Deus disse, olha, eu vou destruir esse povo. E Moisés disse, não destrói não, Senhor. Esse povo foi o Senhor que tirou do Egito. O que os egípcios vão falar? O que eles vão dizer, Senhor? Que o Senhor tirou eles do Egito, pra sepultá-los aqui nesse deserto? Ó Senhor, não faça isso. Tentes misericórdia. E Deus, então, responde pra Moisés, dizendo, tudo bem, então. Eu não vou destruir eles, não. Mas a minha presença, lá no capítulo 32, 33, verso de número 3, Deus pega e responde. Só que uma coisa, a minha presença já não vai mais no meio de vós. Não, eu vou enviar um anjo pra ele. Mas eu não vou mais. Olha pro teu irmão, diga pra ele assim, você não pode ficar longe da presença de Deus. Você não pode viver longe da presença desse Deus. Capítulo 33 diz que, verso 2 diz, E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, os eteus, os felizeus, os eveus, os jebuceus. Há uma terra que emana leite e mel. Vou tirar eles, vou pôr vocês lá. E ele está dizendo, ele está dizendo pra ele, Porém, a minha presença, porque esse povo é obstinado a fazer o mal, eu não vou no meio deles para que eu não os consuma. Eu comecei a ler esse versículo aqui no púlpito. Deus não queria destruir aquele povo. E por isso que Deus queria enviar o anjo. E diz, eu envio o anjo. Porque se a minha presença for, eu vou consumi-los. Vou acabar com eles. Porque esse povo é obstinado, esse povo é mau, esse povo é cruel. Esse povo, hoje eu faço milagre, hoje eu encho, faço chover pão na vida deles, e amanhã eles já estão reclamando. Hoje eu providencio a carne, e eles anotam o dia, e no dia seguinte eles estão reclamando. Às vezes acontece isso com o ser humano. Às vezes isso já aconteceu com você. Deus providenciou, Deus fez na tua vida, e você está assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E esquecemos de agradecer, e dizer, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, pelo dia a dia, pelo pão de cada dia, como Jesus ensina. Agradecer a Deus. Por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Não se precipite. Não pense que a tua bênção está demorando, e por isso você vai arrumar aí, como muitos já fizeram aí, vou arrumar um casamento. Não faça isso. Não se precipite. não queira comprar a bênção. Comprar promessa. Teve um homem nos evangelhos, lá em Atos dos Apóstolos, um homem que disse que queria comprar o Espírito Santo, a presença dele, e Paulo, Pedro, os apóstolos que ali estavam, e disse, não, 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 não. Isso aqui não se compra. Não se compra. Não se precipite. A Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor, ela me alcança. Eu não preciso correr atrás dela, ela me alcança. Ela bate na minha porta e diz, eu sou a bênção que Deus mandou eu vir aqui hoje. Eu não preciso correr. Eu preciso ser fiel ao Senhor. Eu preciso me manter fiel a Ele. E dizer, Senhor, a minha fidelidade não vai permitir eu desistir da minha promessa. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Sai do seu lugar, você que tem um desejo. Venha aqui à frente.